...conclusão do curso de você, obrigado na escola, semiflorestal, representando aqui o 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Eu tenho a grátis satisfação, cumprimentá-los até esse dia, e aqui também agradecer por esse dia. Primeiramente, quero agradecer aqui a PP, que está representando para o nosso prefeito, é isso? Prefeito Alex. Prefeito Alex. E quero agradecer o empenho da Prefeitura, por a gente estar finalizando, desde a segunda-feira, os cursos de formação de brigada de incêndio forestal, de brigada mista, para atender a região de Rosário Leste. Agradecer também aqui o nosso amigo Genú, o secretário da área mesmo, responsável pela nossa água do município. E também, principalmente, a Cíntia, que também assumiu a Defesa Civil do município. também os esforços aqui, para estar nos auxiliando, para que isso pudesse acontecer. Nós temos também a nossa senhora Guedes, que é responsável pelo ouro do município. É que o bando é tudo aqui, né? É o cara. É o cara. É o cara. É o cara da Cíntia. Também. Um bom testar de falar aqui também da nossa nova, mas mostrando competente aqui, né? Aniversariante, né? Maria Cecília, que hoje compõe a equipe aí da Prefeitura. Não tem orgulho, né, Maria Cecília? Então, isso mostra que quando você tem equipes que trabalham junto, então, sempre tem que, dia de sábado, todo mundo ter no ídolo o mesmo objetivo, é sinal que a coisa vai acontecer. Então, eu venho falando lá nesses dias. E agradecer aos meus companheiros do FARD aqui, o Sargento Cleio, né? A gente está lá, está sempre vindo com a gente aí, dando suporte e orientação. O Sargento Marcondes, hot shot, uma estrutura aí que vem cada dia crescendo com conhecimento e justamente buscando esse conhecimento que os senhores vêm ali. Nossa, a situação é nossa imensa. Eu fico muito feliz com isso. Ter um brigadista formado ali, que está lá, né? Com a gente lá, na primeira turma. E é assim que nós temos que dar continuidade, né? Quero aqui passar a palavra à Tietê, que eu vou ajudar o nosso prefeito. Qual foi? Vou tirar a palavra, quero aqui, para baixo. Quero saudar todos com... Boa tarde, né? Porque eu já almocei, eu sei que vocês não almoçaram, mas já almoçamos, né? Quero aqui, em nome do prefeito Alex, cumprimentar o nosso comandante Afino. Em nome dele, quero cumprimentar todo o corpo do bombeiro. Quero, em nome do Zeru, cumprimentar todos que estão aqui conosco. Dizer para vocês que, em nome do nosso prefeito Alex, que é com muita satisfação, que ele abraçou essa causa, que ele se empenhou, que ele colocou toda a equipe da prefeitura para desenvolver esse trabalho. Dizer para vocês que é fácil? Não é. Mas dizer para vocês que não é gratificante? Eu vou estar mentindo, é muito gratificante. Ver o trabalho que o corpo de bombeiro, que o nosso comandante Delfino, o nosso comandante, que é o nosso prefeito Alex, vem desenvolvendo em Rosário. Contamos com vocês aqui no distrito do Marzagão. Temos uma outra corporação, que é lá em Rosário Oeste. Mas agora vocês estão aqui, formados. Eles vão estar aqui junto conosco, trabalhando. E é em nome do prefeito Alex, que a gente, assim, vem dizer para vocês, que vocês honrem o que vocês estão aqui se graduando. Porque um certificado, estar defendendo a região, estar defendendo o Rosário Oeste, é para isso que vocês se colocaram à disposição. Então, em nome do prefeito Alex, que eu parabenizo vocês, e que eu quero dizer a todos aqui no distrito do Marzagão, que o prefeito Alex quer ser parceiro. Não sou parceiro na questão desse trabalho que está fazendo aqui, mas de vários outros trabalhos. E é em nome dele que nós estamos aqui para dizer a vocês que vamos estar, por uns quatro anos, juntos trabalhando. Parabéns, Coronel Delfino. Parabéns à nossa equipe. Em nome da KES, eu quero agradecer. Em nome da Cíntia, do Genu, da Maria Cecília. Eu quero agradecer a todos da prefeitura que empenharam para que isso acontecesse. E é em nome do nosso prefeito Alex, que eu venho hoje aqui parabenizar cada um de vocês. Muito obrigada. E só para a gente ter um pouquinho, eu não posso deixar de agradecer imensamente aqui ao futuro, né? Ao futuro, o Leonardo. E realmente, Leonardo, por favor. Leonardo, por favor. Em tempo, viu, Coronel? Eu vou pegar a palavra do senhor, viu? Vou intervir um pouquinho. Leonardo, muito obrigada pela recepção. Muito obrigada pelo companheirismo. Agradeço ao gerente da Bom Futuro, que foi fundamental para que tudo isso pudesse acontecer. Em nome do prefeito Alex, que nós agradecemos a Bom Futuro e a primeira pessoa que nós tivemos aqui, que foi o primeiro contato, que é você. Muito obrigada. A palavra vai ao senhor. Vai vir. Então... Paga a vida, não é? Paga a vida. Tá vendo? Ah, é. Tá vendo? Nós, do grupo de bombeiros, nós já tínhamos uma parceria com a Bom Futuro, né? Com os adicionantes. E com o Rosário Oeste, o mais ainda. Isso é um carinho enorme para esse município. E quero dizer para você que foi, esses poucos dias, igual eu falo, em uma fração de segundo, nós tomamos a decisão certa e realizamos o curso e foi concluído. Então, pois que às vezes demora muito tempo para acontecer, logo nós tivemos toda essa resposta de vocês. Graças à presidência da Cíntia, eu entendo o senhor para desenvolver isso. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a empresa e falasse umas coisas. E se você quiser, sabe? Vamos, dá para o barraia todo, né? Leonardo, fica bem aqui porque ele pega você melhor. E agora fala para o Raul. Vai, cara. Vem cá. Aí. Vem, velho. Em nome da Bom Futuro, né? Graças a todos que participaram desse treinamento, e vou estar com uma coisa com vocês, né? Espero que não ocorra, né? Nenhum incidente de incêndio, mas se ocorrer, todo mundo está preparado, né? E isso não tem nenhuma decisão, né? Então, quero que também, o que depender de mim também, no futuro, eu vou correr atrás. É claro, tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer, mas depende de mim. Tem que continuar na verdade. Tragem de escadinha, né? Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, mas eu vou fazer o problema, não abraça a causa. Mas o que depender de mim, está tudo... Ele não tem, o que for certificação, o que eu estou comendo atrás, né? O vírus tipo nosso é esse aqui, está capacitado por uma escola hoje. Então, eu tenho que agradecer a todo mundo aí, e... Todo mundo está de parabéns, cara. Eu já tive treinamento lá de brigada, sempre, mas eu estou com o primeiro. Então, eu só conheci, na verdade, só na teoria, né? Quando você põe em prática, é totalmente diferente, né? Então, eu vou agradecer também de participar também. Aí, todos os treinamentos que iriam também, que... Pode ser o primeiro da turma de participar. Até agradecer a todo mundo aí, a galera aí. E eu não quero fazer isso com você. Eu acho que... Eu quero só falar aqui, a questão de que... Essa causa que nós estamos abraçando, né? Porque hoje nós temos aí, por exemplo, que... O mundo hoje está secando. A água, praticamente, está se acabando. É um meio tão precioso, que a gente também tem que preservar, né? E a creche queimar vem destruindo as mananciais, né? Então, se nós não preservarmos, daqui a mais um certo tempo, em determinado tempo... Eu até digo, assim, que a gré será pela água. Infelizmente, em vários países, em vários mundos, já não existe mais isso. Por quê? Porque não tiveram um comprometimento com a preservação e com essa questão do meio ambiente, tá? Então, vocês estão no caminho certo. É muito bom a Vão Cultura estar com a gente entre nós aí, porque é um grupo muito forte. E hoje podemos dizer que nós temos uma parceria com ela. E, com certeza, isso só vai agradecer. É porque o prefeito Alex nos está dando essa oportunidade. E, com certeza, todo o apoio que ele depender, nessa questão, ele vai estar no quadro da água. Então, assim, vocês estão no Parabéns, sabe? Por essa, sabe? Mais uma vitória que eu não sei. Tá? Muito obrigado. Tem todos que passaram lá e os meses que estão dando essa coisa. Porque na Proesteca, não soubem, né? Virava dia e noite, uma tempo em sério. Você se apoia. Eu esqueci também. A equipe da firma. Olha. Como é pra isso? Cíntia? Por favor. Então, em nome do prefeito Alex, assim, a gente está agradecendo vocês, por vocês acolher a gente nessa questão que eles sabem, que é difícil pra quem está nas fazendas. Agradecer também as fazendas, o pessoal ser um vizinho aqui, viveram com vocês pra fazer. E dizer pra vocês que não vai ser o primeiro, a gente quer trazer mais, né? E assim, a gente está com, como o senhor acabou de falar, pouco tempo de governo, mas assim, já em menos de seis meses a gente pôde trazer alguma coisa, graças ao empenho do Tenente Delfino, né? Dos sergentes que estão aqui, empenhados em dar esse curso pra vocês. Principalmente porque, assim, curso por curso, como o Leonardo falou, só teoria é uma coisa, né? porque, assim, quando a gente passou essa possibilidade, o prefeito Alex, no momento que falou, ele teve, assim, prontamente, assim, acolher. Ele queria fazer uns demais distritos também, mas, assim, no primeiro momento ele pegou e falou assim, não, a gente não pode, depois, quando o Tenente passou o gráfico pra ele, que tinha acontecido em 2019, porque o mandato dele agora é o primeiro, né? Porque tem seis meses de governo, ele já falou assim, não, vamos procurar fazer isso lá no Marzellão. E até porque a gente sabe que vocês, não é que vocês não vão estar estudando porque vocês não querem, porque aí você vai ficar ruim até pra se deslocar pra fazer esse tipo de curso. E a gente sabe o empenho de vocês e agradece, de coração, gente. O que depender, independente agora que a gente tá encerrando o curso, mas a gente não tá encerrando amizade e nem parceria com vocês. O que vocês precisarem da gente enquanto prefeitura, prefeito Alex, o que vocês precisarem do Tenente Delfino, dos Sargentos, a gente tá aqui, é, assim, é fundamentado não só numa questão de amizade, mas também parceria, né? Vamos, assim, esperar em Deus que a gente possa trazer mais e que a gente possa trazer mais milagres lá na questão financeira pra proporcionar esse tipo de coisa pra nós, né? Mas que nós estamos juntos. E, assim, vocês desculpem qualquer coisa que a gente pôde não ter atendido, não sei se é a expectativa, a que é ajudada, a gente tá começando agora, mas a gente quer tirar todo tipo de má impressão que outros gestores deixaram as outras coisas que não foram feitas. Não é que vocês não pertencem ao Rosário ou que vocês são menos, vocês são o Rosário, vocês são a Máxima. Então, não é que o prefeito Alex tá movendo essa ideia pra poder fazer esse tipo de coisa, porque vocês sabem que pra primeiro ano de mandato é difícil, imagina seis meses. E já de cara já proporcionar curso desse tamanho, com prática, igual o Leonardo, que é uma pessoa que já é especialista em técnico de segurança do trabalho, ele mesmo tá falando. E aí, questão de prática, é a primeira vez que ele tá realmente, entendeu, assim, que ele viu que deu um curso bom. E eu quero dizer pra vocês que a gente também se empenhou, juntamente com o Terempi Delfino, que pegou e botou o terror lá no comando, pra que pudessem vir as certificações pra vocês, tá? Porque a gente veio fazer o trabalho completo, e botou o terror lá. E aí, vocês já viram que eu sou meio apavorada, né? Fui lá já vir com o TT, com o Kézia, tudo, com o Genu, já não ficou louco, foi lá, buscou. Vocês vão ganhar o certificado do Estado. Não é pra qualquer um, não. Então, se for pra dar as coisas pra vocês, como o Terempi Delfino falou, só o melhor. Então, vocês vão ganhar o certificado do Estado, tá? Eu estou aqui falando tudo isso, não é pra vocês, não. É porque, assim, eu tô convencendo o Terempi Delfino, me dá um certificado desse de ouvinte, presencial. Assim, um pouquinho de aula aqui, outro lá, né? Se for chamar na carga horária, dá um certificado desse, né? Aí vocês me ajudam também, entendeu? Porque o Terempi Delfino, daqui a pouco, quando ele chegar, vocês fazem o meu cartão aí, tá bom? Queria agradecer. É só parabenizar todo mundo, né? Pelo esforço, pela dedicação de chegar até aqui, que não é fácil. Parabenizar todos os envolvidos, todos os produtores. E é isso, vamos contar com o que não aconteça. Essa questão vai ter mais um problema muito, o ano passado sofreu muito. Pela redundância de Rosário, os bichos sumiram, porque acabou com tudo. Onde eles reviam, né? Então, assim, que vocês fiquem firmes, para se a gente precisar, olhar a gente. É isso, parabéns a todos. Bom, eu quero parabenizar todos vocês. Então, o que vocês fizeram pelo curso, isso vai dar bastante, vocês que precisarem, né? A Prefeitura vai estar ajudando a todos. E é isso, parabéns a todos pelo curso. Obrigado. 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 Pessoal, todos, estou de parabéns. Todos. Executaram o serviço da melhor forma possível. Executaram o acero com velocidade e perfeição. Os senhores estão de parabéns. Eu desejo que todos tenham absorvido o conhecimento que foi passado por os senhores, que os senhores possam colocar em prática, em um possível evento de incêndio, que possam atuar da forma que foi passada. Mas, como o Leonardo disse, se Deus quiser, não ocorra isso. Mas, se ocorrer, eu tenho certeza que todos estarão preparados. Então, todos, parabéns, tá? Para o excelente serviço. Então, não... Não, não... Não, não, não é o seu nome. Não é muito louco, mas eu quero abrir aqui a oportunidade para algum, concluindo, que quiser usar a palavra para fazer a sua manifestação. Não, não é o seu nome. Não, não é o seu nome. Não, não é o seu nome. Não, não é o seu nome.